Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Iboa Leônidas e estamos com mais um vídeo tutorial para o canal. Desde já, deixa teu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para não perder vídeos novos. Então vamos que vamos, solta a vinheta! É um aviso prévio, bem em breve, coisa boa para vocês nesse ano de 2018. Primeiramente, gostaria de agradecer aos 4 mil inscritos do canal, é uma marca surpreendente. São 4 mil pessoas seguindo aí meu trabalho e acompanhando o que eu faço. E esse ano eu vou trazer mais tutoriais, o canal vai ficar mais sério. Vocês sabem que ultimamente eu tenho postado algumas coisas de humor e tal, mas eu não vou estar postando mais isso no canal, tá? Podem ficar tranquilos. Agora, vou estar trazendo tutoriais nesse modelo. Desde quando você aprende um top rock, até o movimento mais power, foot master, sabe? Do movimento, tá bom? Então eu vou estar trazendo tudo para vocês. Então quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para estar acompanhando, para estar seguindo vídeo a vídeo, caso você queira aprender, pois vai te ajudar muito, tá bom? E quem é inscrito, no caso, já é uma coisa boa para você. Se você não sabe dançar break, você vai estar aprendendo do início. Eu tenho vários tutoriais aí já no canal, mas eu vou fazer como se esses tutoriais não existissem. Eu vou estar trazendo tutoriais bem detalhados, bem explicativos para vocês, tá? Bem didáticos, então desde o top rock até o movimento mais difícil, tá bom? Então é isso, galera. Desejo um 2018 para vocês maravilhoso, centro de evolução. Tamo junto, misturado. E apoie o canal aí. Se inscreve. Pausa a todos. Peace. Espero que vocês tenham gostado do novo cenário. Tamo junto.